Música Agora nós vamos conhecer um dos parceiros da Plastiveber que utiliza plástico reciclável. Também vamos ver como funciona a parceria com as escolas municipais de Feliz e os resultados conquistados com o selo Senaplaz. Música A Plastiveber recebeu neste ano o selo nacional de plásticos reciclados, o Senaplaz. A empresa é a primeira no Rio Grande do Sul a conquistar o certificado e a terceira no país. O Senaplaz certifica indústrias que estão de acordo com as leis ambientais para a atuação dentro ou fora do Brasil. A conquista do certificado garante também ao cliente o reconhecimento de estar levando para casa um trabalho de respeito à natureza e que contribui diretamente para a sustentabilidade ambiental. Muitas empresas realmente não são devidamente qualificadas, não respeitam tão bem a legislação. E para isso a Câmara Nacional de Reciclagem de Materiais Plásticos, que está ligada à Biplast, criou o Senaplaz, que é o selo nacional de plásticos reciclados. Esse selo certifica empresas que atendem todos os critérios legais, ambientais, sociais, exigidos legalmente e que demonstram desempenhos de empresas sustentáveis. Então, realmente, fomos a terceira empresa no país a conseguir esse selo e fomos a primeira no Rio Grande do Sul. Para nós, um reconhecimento muito importante porque entendemos que todo esse trabalho que nós fizemos muitas vezes não é devidamente reconhecido, pois às vezes o mercado se foca em itens muito como preço e dessa forma a gente está sendo reconhecido e temos uma diferenciação, pois podemos garantir ao cliente a segurança de estar seguindo todos os critérios de sustentabilidade. Essa chancela fez com que a fábrica agregasse valor ao material produzido e conquistasse novas parcerias. Uma delas é a Capesberg, do setor moveleiro. Os funcionários da empresa, localizada em Tupandi, acondicionam nas embalagens recicladas o produto que vai ser enviado para as lojas dentro e fora do estado. Para a Capesberg, o fato de usar o material reciclado agrega muito pela questão seguinte. A gente está preocupado porque começou a avaliar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, todo mundo se compromete a dar uma destinação adequada para a embalagem. A Capesberg já utiliza o material reciclado há muitos anos. Então, tem empresas que agora estão aderindo, mas essa preocupação já vem de bem mais tempo. Ou seja, a gente faz todo um processo de logística reversa, que comprova que o material não está sendo descartado de forma errada no meio ambiente, que a Capesberg utiliza um volume grande de embalagem e, ao mesmo tempo, se preocupa em fazer um ciclo onde esse material volte a ser reaproveitado. A gente usa essa embalagem novamente e ela vai fechando sempre o mesmo ciclo. Então, essa é uma preocupação que a empresa tem e, sempre focada em sustentabilidade, ela vai procurando parceiros que trabalhem dessa mesma forma. A Plast Weber também firmou parcerias na área da educação. A empresa é uma das apoiadoras de projetos de meio ambiente desenvolvidos com os alunos das escolas de Feliz. Os projetos socioambientais desenvolvidos pela empresa são ações paralelas. A gente, anualmente, realiza aproximadamente de 8 a 10 projetos socioambientais. Todos eles voltados a gerar benefícios nas questões de sustentabilidade no município e região. Então, são ações que realmente são muito bem vistas pela sociedade e trazem um retorno muito positivo para a empresa. Desde 2010, o projeto A Empresa Vai à Escola já trabalhou com centenas de estudantes das redes pública e particular de ensino no município. O trabalho, elaborado por colaboradores da indústria, apresenta às crianças todo o processo de reciclagem do plástico. A parceria com a Prefeitura Municipal tem incentivado a população de Feliz a cuidar do meio ambiente. A questão ambiental, eu acho que hoje é um tema mundial, né? Tanto comentado, eu acho que de suma importância. E hoje, para nós também, como município de Feliz, que tem uma qualidade de vida na questão da educação, da saúde, de segurança, e também a questão da renda e emprego. E, nesse sentido, a Plastiverba é de suma importância para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade. Questões sobre a importância da coleta seletiva, do uso consciente dos recursos naturais e da reciclagem nos dias atuais também são discutidos com os estudantes. Eles são incentivados a criar atividades voltadas ao tema. E são premiados por isso. Uma delas é a gincana de garrafas PET, que movimentou o município de Feliz no ano passado. A Plastiverba já é uma parceira das escolas do nosso município há muitos anos. E o projeto que a gente se identificou bastante foi a coleta do plástico. Porque o meio ambiente é um tema muito trabalhado nas salas de aula. E isso veio bem ao nosso encontro. Então, a gente pôde fazer ações práticas com os alunos, com a coleta do plástico. E, em troca disso, além de eles ajudarem o meio ambiente, eles ainda ganhavam alguma coisa em troca. materiais esportivos e até dinheiro que eles, então, usavam como eles achavam melhor. Então, dentro das campanhas, essa a gente achou de suma importância, porque a gente sabe quanto tempo o plástico leva para se decompor no meio ambiente. Eles também vieram várias vezes para todas as escolas do nosso município, com palestras explicando como é que funcionava, que ações os alunos poderiam fazer para ajudar o meio ambiente. Eles deixaram a empresa aberta para visitação. Então, primeiro a gente trouxe todos os professores do município, depois os alunos, porque eles viram na prática como é que acontece o processo do plástico que é recolhido e depois aqui reciclado e reusado de novo. O Habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente semana que vem, logo depois do Jornal da Sete. Até lá. Tchau! Tchau! Tchau!